Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o canal. Você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou o meu vídeo 425 e 427, quando eu falo do filme Com Caipira Não Se Brinca, Kissing Calsens, e que foi um momento de virada, um divisor de águas entre os filmes do Elvis, que passaram a ser de uma produção mais questionável. No capítulo de hoje do nosso audiobook, o capítulo 23, Priscila vai falar justamente da aflição que Elvis sentia com o rumo que a sua carreira tomou. Acompanhem o capítulo e, ao final, eu volto com os recadinhos dos amigos. Capítulo 23 Nem tudo era tão promissor quanto eu levara meus pais a acreditarem. Elvis e eu não podíamos ser realmente felizes juntos porque ele se sentia muito infeliz com sua carreira. À primeira vista, ele conseguira tudo. Era o ator mais bem pago de Hollywood, com um contrato de três filmes por ano e um salário fabuloso, mais 50% dos lucros. Mas, na verdade, sua carreira brilhante perderam o lustro. Por volta de 1965, o público só tinha acesso a Elvis através dos filmes e discos. Ele não se apresentava na televisão desde o especial com Frank Sinatra em 1960 e não oferecia um concerto ao vivo desde a primavera de 1961. As vendas de seus discos indicavam que sua popularidade enorme estava declinando. Os compactos não estavam mais incluídos automaticamente entre os dez mais e ele não conquistava o primeiro lugar na lista de long play desde a primavera de 1962. Atribuía o declínio da popularidade à monotonia de seus filmes. Detestava os enredos banais e os prazos curtos para as filmagens. Mas, sempre que se queixava, o coronel lembrava que estavam ganhando milhões e que o fato de seus dois últimos filmes sérios, Flaming Star e Widing the Counting, terem sido fracassos de bilheteria, provava que os fãs queriam vê-lo apenas em musicais. Ele poderia exigir roteiros melhores, mais substanciais, só que nunca o fez. Um dos motivos para isso era o estilo de vida suntuoso a que se acostumara. O principal motivo, porém, era a sua incapacidade de resistir ao coronel. Na vida pessoal, Elvis não hesitava em proclamar a todos que conhecia como ou o que sentia. Mas, quando se tratava de enfrentar o coronel Parker, ele sempre recuava. Elvis detestava o aspecto comercial de sua carreira. Assinava um contrato sem ler. Era um artista para quem o ato de criação era tudo. Ele e o coronel tinham um acordo tácito. Elvis cuidava do lado artístico e o coronel se encarregava de toda a parte comercial. Com isso, o coronel impunha um filme medíocre depois de outro. A posição do coronel era simples. Se tais filmes haviam sido sucesso no passado, por que mudar a tendência? Elvis também estava se tornando desiludido com sua música. Nunca tiveram uma aula na vida, mas sua musicalidade era extraordinária e adorava todos os tipos de música. O único tipo de música que não apreciava muito era o jazz. Durante anos, Elvis permaneceram no topo das listas de sucessos porque lhe fora oferecida uma boa seleção de músicas para escolher e pudera gravá-las em seu próprio estilo, à sua maneira. No estúdio, Elvis trabalhava bem com as pessoas com quem se sentia à vontade e sabia exatamente o som que queria. Escolhia pessoalmente os músicos e o coro. Se gostava do som que faziam, sua própria voz alcançava novas culminâncias. Adorava misturar vozes e admirava a fusão de tenor e baixo. Durante uma gravação, ele parava de repente. Aproximava-se do coro. Harmonizava a canção com eles, rindo e gracejando, desafiando cada um a subir ou descer mais, tentando acompanhá-los. Na maior parte do tempo, quando sua voz se encontrava em plena forma, conseguia fazê-lo. Quando estava fascinado pelo material, adorava as gravações. Gostava de trabalhar como uma equipe. Sua voz, o coro e os instrumentos sendo gravados no mesmo volume. Não queria que sua voz se projetasse sozinha. Gostava do impacto do grupo inteiro. Era o seu som, e um som fabuloso. Até o dia em que o coronel disse que havia queixas dos fãs e da RCA, de que não podiam ouvir Elvis direito. Se era ou não verdade, o fato é que ele sugeriu que a voz de Elvis fosse mais destacada. Foi uma das poucas ocasiões em que Elvis decidiu enfrentá-lo, declarando, Venho cantando assim por toda a minha vida. O que algumas cabeças na RCA sabem sobre música. Cantarei as canções da maneira como as ouço. O técnico de gravação, no entanto, trabalhava para a RCA e não para Elvis, começando a sufocar o coro. O velho está interferindo com as minhas trilhas sonoras. Ele queixou-se a Red West e a mim, uma noite, na limusine, a caminho do Memphian. Não tenho a menor chance. A RCA só escuta a ele. As fãs não vão querer ouvir minha voz na frente. Afinal, meu estilo sempre foi outro. Mal podia ser compreendido e deixava a pessoa com vontade de escutar mais. As canções que são sucesso hoje, mal se consegue ouvir o que estão cantando. O homem deveria ficar com seus negócios e me deixar cuidar da minha música. Elvis só podia ir até certo ponto na resistência e depois perdia o ânimo. Já tinha de suportar os filmes horríveis e agora, ainda por cima, estavam interferindo com sua música. O coronel não tramou intencionalmente para fazer Elvis parecer ruim ou para assumir o controle artístico. Seu único interesse era lançar o produto no mercado, a fim de que o dinheiro entrasse. Mas, quando ele começou a cruzar a fronteira das negociações comerciais para o lado artístico, Elvis começou a entrar em declínio lentamente. Eu queria desesperadamente ajudá-lo, mas não sabia como. Em minha inocência, tentava convencê-lo a argumentar com o coronel, mas ele só ficava furioso, dizendo que eu não sabia do que estava falando. Eu não compreendi a sua dificuldade em me revelar suas fraquezas. Só mais tarde é que percebi como era importante para Elvis sempre parecer estar no controle em minha presença. Cada vez que eu enunciava minhas opiniões com bastante firmeza, especialmente se divergiam das suas, ele me lembrava que o seu era o sexo forte e eu, como mulher, devia permanecer em meu lugar. Ele gostava de dizer que a função da mulher era ficar do lado esquerdo do homem, perto do coração, dando-lhe força através de seu apoio. O papel de Elvis em relação a mim era o diamante e pai. Assim, ele não podia abaixar a guarda, tornar-se falível ou realmente íntimo. Eu ansiava por isso e, como mulher, também precisava. Havia noites em que o sono de Elvis era agitado, atormentado por preocupações e medos. Eu deitava em silêncio ao seu lado, angustiada com o que ele poderia estar pensando, especulando se havia um lugar em sua vida para mim. Perdidos em nossas aflições separadas, nós éramos incapazes de proporcionar força e apoio um ao outro. Elvis era dominado por sua incapacidade de assumir responsabilidade por sua própria vida e por fazer concessões em seus padrões. E eu era dominada por ele, fazendo concessões nos meus. Quando as coisas estavam ruins, Elvis ligava para Vernon e conversavam por horas a fio sobre seus problemas. Ele dizia ao pai que estava solitário e deprimido. Ninguém o compreendia. Quando eu ouvia tais comentários, encarava-os como algo pessoal. Novamente pensando o que estava lhe faltando. Vestia então meu vestido mais bonito, exibia o sorriso mais jovial e minha personalidade mais falsa e tentava animá-lo. Quando eu não conseguia arrancá-lo da depressão, ele passava o dia inteiro trancado em seu quarto, o que me deixava arrasada. Com medo de dizer ou fazer a coisa errada, eu reprimia meus verdadeiros sentimentos e acabei desenvolvendo uma úlcera. Quanto mais as frustrações aumentavam, quanto mais pressão ele sentia, mais os problemas se manifestavam em males físicos. Especificamente para controlar a depressão, ele passou a tomar antidepressivos. Seus enormes talentos criativos estavam sendo desperdiçados e isso era uma coisa que ele não podia suportar. O coronel Parker sabia do seu estado, mas tinha um acordo antigo com Elvis de que não se intrometeria em sua vida pessoal. Em vez de confrontar Elvis, ele tentou fazer com que os rapazes o denunciassem. Era uma situação extremamente delicada e os rapazes procuraram se esquivar. O coronel costumava recrutar Sonny West e Jerry Shealy para levá-lo de carro a Palm Springs e trazê-lo de volta nos finais de semana. Durante a viagem, ele tentava arrancar-lhes informações. Eles precisavam tomar muito cuidado. Se dissessem alguma coisa errada, estariam traindo Elvis. Era especialmente difícil para Joe o exposido, que passava muito tempo com o coronel, já que era uma espécie de capataz do grupo. Quando Elvis começava a cancelar reuniões, ou a se comportar de maneira estranha no estúdio, o coronel indagava. O que está acontecendo com Elvis, Joe? Ele parece se encontrar em péssimo estado. Não podemos permitir que o vejam assim. Joe estava dividido entre suas lealdades ao coronel e a Elvis. Gostava de Elvis e respeitava os seus desejos, mas compreendia que era o coronel quem fechava os negócios e tinha que entregar o produto, Elvis. Quando o coronel atribuiu a Joe a responsabilidade de informá-lo sobre o estado mental e emocional de Elvis, um eufemismo para o consumo de drogas, Elvis descobriu e disse, não quero nenhum filho da puta por aqui dizendo ao coronel o que eu faço ou o que acontece nesta casa. Ele despediu Joe, sumariamente, perdoou-o seis meses depois e aceitou-o de volta. Era típico de Elvis explodir furiosamente e em seguida perdoar a todos. Desde a minha chegada a Graceland, comecei a notar uma mudança gradativa na personalidade de Elvis. Nos primeiros dias de nosso relacionamento, ele parecia estar mais no controle de suas emoções. Era um homem capaz de desfrutar a vida ao máximo, especialmente durante os nossos momentos especiais. Adorávamos passear ao final da tarde, pouco antes do escurecer. Geralmente terminávamos na casa de seu pai, assistindo televisão. pai e filho relaxando, fumando charutos e discutindo os problemas do mundo. Frequentemente o assunto era a intenção de Vernon de trocar seu carro, um rebuscado Cadillac que Elvis lidera de presente, por um Olds 1950, com o qual se sentia mais à vontade. Vernon adorava caminhões e carros antigos, trocando-os a intervalos de poucos meses, deliciado a cada nova transação. Voltando a pé para casa com Elvis, conversávamos sobre o destino, como nos reunira, como éramos feitos um para o outro. Como Deus operava por caminhos estranhos, unindo duas pessoas de partes diferentes do mundo. Eu adorava quando Elvis conversava assim. Ele tinha planos para nossas vidas, dizendo que estava destinado a viver comigo e não poderia ter qualquer outra. Nesse clima afetuoso, eu descobria que podia me abrir e expressar livremente minhas opiniões. Olho para trás agora e compreendo que nosso romance era dependente dos rumos de sua carreira. Durante períodos prolongados de não criatividade, Elvis tinha acessos de fúria frequentes. Houve uma ocasião em que examinávamos uma pilha de discos demo para um álbum da RCA. Sua aversão a cada canção foi se tornando cada vez mais patente. Antes de um disco chegar ao meio, ele já estava passando para o seguinte, cada vez mais desanimado. Finalmente encontrou uma canção que prendeu sua atenção e perguntou minha opinião. Lembrando aquele primeiro incidente em Las Vegas, senti que nosso relacionamento se desenvolvera a um ponto em que ele queria minha opinião sincera. Não gosto muito. Como assim? Não sei direito. Tem alguma coisa que está faltando? Um ponto de atração? Para meu horror, uma cadeira voou pelo ar em minha direção. Consegui me desviar no último instante. Mas havia pilhas de discos em cima da cadeira e um deles me atingiu no rosto. Poucos segundos depois, Elvis estava me abraçando, pedindo desculpa freneticamente. Todos diziam que ele herdara seu temperamento explosivo dos pais. Eu já ouvi a história da ocasião em que Gladys tiveram acesso de raiva, pegar uma frigideira e jogar em Vernon. Também já testemunharam as palavras duras de Vernon quando ficava furioso. Essa característica genética era inerente ao temperamento de Elvis. Podia se sentir a vibração quando ele estava com raiva. A tensão aumentava um ponto explosivo e ninguém queria estar por perto no momento da erupção. Mas, se alguém resolvia se retirar, tornava-se automaticamente o alvo de toda a ira, inclusive eu. Como na ocasião em que ele desceu a escada furioso porque seu terno preto, que usara no dia anterior, fora mandado para a lavanderia. — Por que ainda não voltou o Sila? — gritou ele. — Onde está a porra do meu terno? Ele tinha outros dois ternos idênticos ao que estava na lavanderia, mas queria justamente aquele. Quando Elvis estava furioso, era como uma trovoada. Ninguém podia contestar suas palavras mordazes. Só podíamos esperar que a tempestade passasse. Depois que se acalmava, Elvis pedia desculpas. Não dormira o suficiente? Dormira demais? Ou ainda não tomara o seu café naquela manhã? Às vezes, ele esbravejava só para afirmar um argumento. Se achava que podia nos dar uma lição, ampliava o problema de menor importância a proporções absurdas. E mesmo enquanto estava gritando, podia piscar para alguém próximo. Dez minutos depois, ele estava muito bem, deixando-nos aturdidos e esgotados emocionalmente. Havia também ocasiões em que ele nos animava emocionalmente. Era realmente um mestre na arte de manipular as pessoas. final do capítulo 23. E agora aquela nossa hora, o nosso tete-a-tete, os recadinhos dos amigos e Cristiano Silva. Assisti na sessão da tarde o filme que na versão brasileira ficou conhecido como Com Caipira Não Se Brinca. Consegui gravar através do videocassete de Três Cabeças, moderno para a época. Não sei se é por ser fã de Elvis, mas acho o filme até que bom. Elvis está ótimo, belíssimo. As garotas que estrelaram com ele eram lindas, sem contar as belas paisagens e lindas canções. Enfim, na minha opinião, o filme é assistível. Na minha opinião, também, mas nós somos fãs de Elvis e Elvis, para mim, mais ou menos, por exemplo, na minha infância, eu adorava assistir Zorro e eu não tinha a condição de saber nada sobre o enredo. Eu tinha 5, 6 anos, mas quando ele se transformava no Zorro, colocava a máscara, o chapéu, a capa e galopava no seu cabalo branco e ele também tinha um cabalo preto. e ele lutava, né, espada e colocava um grande Z na barriga do sargento Garcia. Esse era o momento alto, para mim, para assistir Zorro. Elvis é a mesma coisa, você pode assistir o filme, mas o ponto alto não é o enredo, é quando ele realmente faz o que sabe fazer, que é cantar. Mas, a partir desses filmes, você vai ver que ele ficou um pouco desanimado e, como nós vimos no capítulo de hoje, eu também tenho o filme Cristiano em fita. Eu não tenho esse filme em DVD, eu tenho ele em fita VHS, que eu gravei da Sessão da Tarde, lá muitos, muitos anos atrás. Eu colei uma sinopse aqui que eu cortei de uma revista e, de vez em quando, eu assisto. Agora aqui, outro comentário, Sônia Machado. Boa noite, Vince. Eu acho que os filmes de Elvis, com algumas exceções, só não tiveram zero de bilheteria por ser Elvis. Te confesso que gosto mais de Elvis nos palcos. É verdade, como no vídeo 427, o diretor diz, é Elvis, é em cores, isso basta. Então, eles realmente não estavam muito empenhados em arrumar grandes roteiros para Elvis. Gorette Carvalho. Boa noite, Vince. Eu assisti muito Sessão da Tarde com Elvis. Gostava demais. Clau Gomes. Pobre Elvis. Muito talento desperdiçado nesses filmecos. Imagina a vergonha que ele sentia, mas tinha que cumprir o contrato. Ele tinha o orgulho dos filmes que fez antes de entrar no exército. E realmente, esses filmes foram muito bons e ele pôde mostrar seu talento também como ator. Ele era genial. Genial. Jane Mary. Já li muitas coisas, assisti vários vídeos, mas ainda não compreendo porque Elvis baixou tanto a cabeça para o coronel. Houve algo muito sério no seu relacionamento de empresário e cliente que nunca saberemos. Uma coisa era certa, ele fez muita coisa que não queria fazer. Bem, é triste. Jane, se você prestou atenção no capítulo de hoje, 23, Priscila dá muitas dicas do relacionamento entre Elvis e o coronel. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Amanhã, sexta-feira, eu prometo trazer o capítulo 24. Até lá, Elvis Forever.